Pois bem, lembrando que a nossa terceira aula tinha o nome de Spin Meio e Sistemas de Dois Níveis, agora que a gente ficou exaustivamente falando de Spin Meio, vamos falar um pouquinho sobre Sistemas de Dois Níveis de forma geral. Aqui, apesar de Sistemas de Dois Níveis estar no título da aula 3 junto com Spin Meio, o tempo que a gente vai demandar para poder falar de Sistemas de Dois Níveis vai ser muito menor. Vai ser só essa aulinha, esse vídeo aqui que a gente vai comentar sobre Sistemas de Dois Níveis de forma mais geral, que não Spin Meio. Por que isso? Porque todo o trabalho, todo o formalismo que a gente usou para Spin Meio é um formalismo que vale para Sistemas de Dois Níveis, com pequenas adaptações. Então, se eu fosse falar a respeito de Sistemas de Dois Níveis de forma geral, eu vou ser muito redundante e vou recapitular um monte de coisa que a gente viu em Spin Meio, o que acabaria fazendo com que a gente perdesse um tempo que poderia estar usando para poder aprofundar em outros conceitos de mecânica quântica. Então, por que eu não trabalhei com Sistemas de Dois Níveis? Antes do que Spin Meio. Porque Spin Meio é o Sistema de Dois Níveis que mais são cobrados, que tem um apelo histórico muito grande, porque a descoberta de Spin foi um marco importante na história da mecânica quântica, e também porque os Sistemas de Spin Meio são mais palpáveis, bem simples e já resgatam várias propriedades para a gente, como, por exemplo, as interações com o campo magnético. E a gente sabe, e a gente normalmente está acostumado a mexer com o eletromagnetismo, então a gente tem um contato maior com esses campos eletromagnéticos. Então, Spin Meio acaba sendo mais natural de se ter como o primeiro contato de Sistemas de Dois Níveis. Aqui, o que eu pretendo fazer nessa aula são duas coisas. A primeira delas é, o que do formalismo de Spin Meio, como é que eu abstraio tudo o que a gente fez para Spin Meio para outros sistemas que não sejam de Spin Meio, mais gerais e que sejam de Dois Níveis. Eu vou até dar alguns exemplos de Sistemas de Dois Níveis. Vou dar três exemplos, um qualitativo e os outros dois, para uma terceira parte que eu vou falar, porque eu vou também querer abordar sobre como o acoplamento de Sistemas de Dois Níveis eventualmente resulta em Sistemas mais estáveis. E eu vou dar um exemplozinho aqui de uma molécula de H2+, e da molécula de benzeno. São dois exemplos simples, que a gente pode interpretar como Sistemas de Dois Níveis em um certo ponto, e que dá para a gente mostrar como é que o acoplamento dos dois níveis descritos pelo sistema acaba gerando em uma configuração mais estável, que é onde o sistema se encontra. Então, são análises mais qualitativas, a parte quantitativa é bem simbólica, mas eu acho que vale a pena e deixa a discussão mais rica. Os exemplos que eu estou passando são exatamente os mesmos que estão no livro do Cohen, que é a referência principal, que está sempre no primeiro vídeo de cada aula. E, claro, também na descrição. Pois bem, primeiro de tudo, como é que eu posso caracterizar, de uma forma geral, Sistemas de Dois Níveis? Essa é a primeira coisa que a gente tem que falar, para depois eu falar quais são as relações com o spin meio, que foi o que a gente tratou. O que a gente usou para o spin meio, que é geral? A gente pode falar que um sistema é um sistema de dois níveis, se, dado o nosso estado psi, todas as grandezas que a gente pode medir deles, esse sistema psi é considerado de dois níveis, se todas as medidas que a gente pode fazer atreladas a esse psi que eu estou escrevendo, ele só tem duas medições possíveis para cada grandeza. Então, imagina que eu tenho uma grandeza, eu tenho três grandezas físicas, eu tenho uma grandeza A, eu tenho uma grandeza B, e eu tenho uma grandeza C, e esses A chapéu, B chapéu e C chapéu são os operadores associados a essas grandezas físicas, que a gente sabe que existem por conta dos postulados da mecânica quântica. Esse psi é considerado um sistema de dois níveis? Se, imagina que aqui eu vejo quais são as possibilidades que eu posso medir para cada uma dessas três grandezas. Imagina que para o A eu posso medir A1 e A2, para o B eu posso medir B1 e B2, e para o C eu posso medir C1 e C2. Como todas as grandezas que eu posso medir em relação a ele são grandezas que só têm duas possibilidades, a gente diz que esses sistemas são de dois níveis. vão aparecer alguns casos, quando a gente trata as coisas de forma mais geral, os sistemas como um todo não são sistemas de dois níveis. Porém, dependendo dos nossos regimes e dos nossos objetivos, nós podemos considerar um sistema que não é de dois níveis, em um certo regime, como um sistema de dois níveis. Então, por exemplo, imagina que além dessas três grandezas eu também possa medir uma certa grandeza D, que aí essa grandeza D pode ser medida com D1, D2, D3 e D4. Ou seja, eu tenho muito mais opções de medida. Ou imagina também que o B também tem uma opção de B3, o A também tem uma opção de A3 e A4, e que só o C, na verdade, tenha C1 e C2. Ou seja, as grandezas aqui todas têm mais do que duas opções de medida. Então, não seriam sistemas de dois níveis. Porém, imagine que em algum certo tipo de regime, seja na ausência de campos ou na presença de campos magnéticos, seja em altas ou em baixas energias, por alguma razão, no regime que a gente está, somente os estados relacionados a A1 e A3 podem ser medidos, a B1 e B2 podem ser medidos, e a D3 e D4 podem ser medidos. Ou seja, existem mais possibilidades de medição, mas no regime que a gente está trabalhando, vamos supor que só essas grandezas podem ser medidas, claro, junto com C1 e C2. Então, eu posso aproximar, eu posso usar o tratamento de sistema de dois níveis para o meu psi. Porque por mais que não seja um sistema de dois níveis, nesse meu regime, cada grandeza que eu vou medir realmente só tem dois níveis. Só tem duas opções de medida. Então, eu posso trabalhar e usar o formalismo de sistemas de dois níveis. Um exemplo bem natural que a gente tem para poder trabalhar com um tipo de sistema de dois níveis, que é um de dois níveis, de fato, só em um certo regime, é, muito provavelmente, você que está vendo essa aula já deve ter tido contato com alguns fundamentos mais básicos de mecânica quântica, deve ter resolvido o problema do poço infinito. Que é aquele problema em que o potencial fora dessa região, ele vale infinito, certo? Então, vamos pegar o poço infinito como exemplo. Mas isso aqui também serve para átomos. Vocês vão ver que a forma com que eu vou descrever isso vale para muitos outros sistemas que vocês provavelmente vão conseguir pensar. Ou seja, o potencial aqui é infinito. Ele só não é infinito nessa região dentro do poço. Ou seja, a nossa partícula, a nossa partícula quântica, a nossa molécula, seja lá o que for, só pode viajar aqui dentro. Muito provavelmente, você já deve ter calculado em cursos introdutórios de mecânica quântica as energias desse sistema, ok? E você provavelmente já deve ter visto que as energias aqui dentro são quantizadas. Quando a gente calcula as energias do poço infinito, a gente tem uma energia que é a energia fundamental, e depois a gente tem outras energias aqui dentro, cada um com seus espaçamentos. Aqui, enfim, não interessa muito o nível de energia aqui, mas enfim, a gente tem aqui os nossos níveis possíveis de energia. Vamos supor que a gente pegue um sistema que possa ser aproximado por um poço que tem infinitas energias, então não é um sistema de dois níveis. Porém, a gente resfria ele, a gente está trabalhando em certas temperaturas em que o sistema, como está em temperaturas muito baixas, ele só vai poder estar ou no estado fundamental ou no primeiro estado excitado. Ou seja, ele nunca vai conseguir estar em estados de energia maiores. Por quê? Porque a temperatura é tão baixa que ele não consegue chegar lá. A gente pode pensar, por exemplo, também num átomo, certo? Pensa num átomo que tem um núcleo aqui positivo, e aí pensa que o elétron tem diversas órbitas, diversas órbitas que ele pode estar lá. E, obviamente, a gente sabe que um átomo tem diversas órbitas possíveis para o elétron estar. Porém, se a energia térmica é muito baixa ou se a energia do sistema é muito baixa, o elétron não vai conseguir saltar para camadas maiores do que a primeira excitada. Então ele vai ficar no nível fundamental ou ele vai ficar no primeiro nível excitado. Ele não vai ter energia para poder ir para outros níveis. Não tem nada que o excite para isso. Então esses dois sistemas podem ser aproximados para sistemas de dois níveis. Porque apesar de não serem essencialmente sistemas de dois níveis, no regime que nós estamos trabalhando, eles são sistemas de dois níveis. Um dos motivos que eu comecei a falar de spin meio antes de sistemas de dois níveis é que o spin meio é o sistema de fato de dois níveis. Ele é essencialmente dois níveis. Se você só está medindo o spin e a sua partícula ou o seu sistema só tem spin meio, ele é realmente um sistema de spin meio. Ele é um sistema de dois níveis em qualquer regime de energia, temperatura, seja lá o que for. Por isso que eu comecei trabalhando com ele. Mas bom, agora que a gente viu mais ou menos a ideia de como é que a gente faz para trabalhar com sistemas de dois níveis, qual que é a essência? Como é que é a característica desse sistema? Então, como é que é o tratamento que a gente vai fazer para os sistemas de dois níveis? O tratamento é aquele. Então, vamos lá. A gente tem o nosso estado psi e aí vamos supor aquelas três grandezas físicas que eu tinha começado a falar, cada uma delas retornando duas grandezas. Então, A1 ou A2, B1 ou B2, C1 ou C2. Então, o mesmo sistema pode ser medido de várias formas distintas, pode ter várias grandezas medidas e para cada uma dessas três grandezas que a gente está trabalhando, existem duas. Então, esse é um sistema de dois níveis. Como esses caras daqui podem ser medidos em termos do psi, e a gente sabe aqui, nós estamos trabalhando com sistemas de dois níveis, o que significa? Significa que, primeiro, vamos olhar para o A. Se existem duas grandezas medidas, significa que existem dois autoestados, cada um correspondente a cada um deles. de forma que o A, atuando em um autoestado, que eu vou chamar de A1, nos retorna A1 vezes o estado 1, da mesma forma que o A, aplicado ao estado A2, vai nos retornar A2, opa, vai nos retornar A2, vezes o estado 2. Mesma coisa para o B, aqui vai definir os estados B1 e B2. Mesma coisa para o C, que define os estados C1 e C2. Dado que a gente tem esses caras daqui, como é que a gente procede com o nosso sistema de dois níveis? Igual a gente fez com o spin. Quando a gente começou a trabalhar com o spin, qual era a ideia? A gente tem um sistema, a gente tem um estado, que ele tem duas possibilidades de medição para qualquer projeção de spin em qualquer direção. Então, se a gente queria trabalhar na direção X, a gente teve que definir o nosso SX. Se a gente estava trabalhando com projeções na direção Y, a gente trabalhou com SY, na direção Z com SZ. E se a gente estava trabalhando em uma direção arbitrária, a gente, inclusive, definiu aquele SU, que é a projeção de spin, em uma direção U arbitrária. O ponto aqui é, eu tinha um sistema que, dado esses caras daqui, eu podia escrever em minha base. Então, como eu discuti com vocês, a gente podia escrever o nosso sistema como mais X e menos X. A gente poderia escrever em termos da base em Y. A gente poderia escrever em termos da base em Z ou da base em U. Da mesma forma, como existem três grandezas medidas, e o sistema é de dois níveis, o sistema A1... Opa, aqui faltou, obviamente. Aqui eu escrevi 1. Aqui era para ser, obviamente, A1. Certo? Como todas as grandezas A, B e C podem ser medidas do estado Ψ, significa que eu posso escrever o meu Ψ de três formas distintas. Eu posso escrever ele como 1α vezes A1 mais 1β vezes A2. Eu posso escrever ele como 1A vezes B1 mais 1B vezes B2. Eu posso escrever ele como 1θ C1 mais 1Δ C2. Ou seja, se esses caras daqui podem ser medidos, esses caras daqui formam uma base. Se esses caras formam uma base, a gente pode escrever o nosso estado, a gente pode escrever a nossa identidade em termos desses caras e por aí vai. A única diferença é que se no meu sistema de dois níveis eu estou medindo as grandezas A, B e C, o formalismo é igual ao de spin. Porém, a gente vai ter que determinar quem são, qual é a forma matricial de A, qual é a forma matricial de B e de C. Assim como nós definimos de Sx, Sy e Sz. Como é que a gente faz para definir isso? Por primeira quantização, por alguma informação que você já tenha do seu sistema. Então, a única diferença do sistema de spin meio para sistemas de dois níveis de forma geral é a forma do operador que a gente está medindo que vai corresponder a grandezas diferentes. Cada grandeza física tem o seu operador associado, mas o processo é o mesmo, vale em todos os postulados da mecânica quântica. Qual é a probabilidade de se medir o estado, a possibilidade A1, a possibilidade de medição A1 do nosso operador A? A probabilidade vai ser quanto? Vai ser módulo ao quadrado do vetor A1 com o psi ao quadrado. Se você mede a grandeza A1, o seu sistema passa a ir para a projeção no subespaço da grandeza que você mediu. Certo, as mesmas ideias que a gente fez com o spin nas medições, aquele exemplozinho que eu fiz medições em Z e em X. Enfim, você usa aqui as probabilidades da mesma forma. A única coisa que muda de um sistema de dois níveis gerais para spin é a forma do operador que você vai trabalhar. Obviamente. E claro, as relações de comutação mudam, porque são operadores de natureza diferentes. Por conta disso, não tem muito mais o que eu falar. Eu só queria comentar esses aspectos para que ficasse claro como é a forma de generalizar para o sistema de dois níveis, que é exatamente essa. Porém, o que eu gostaria de comentar aqui é quando a gente tem sistema de dois níveis que eles são acoplados por alguma razão. E eu queria comentar isso a respeito da evolução temporal e algumas questões de estabilidade que aparecem. Primeiro eu vou comentar a respeito de uma forma de a gente ver acoplamento. Depois eu dou os dois exemplos, que é da molécula de H2+, no caso, o benzeno. A ideia aqui é o seguinte. Toda vez que a gente tem um sistema de dois níveis, isso vale para outros, claro. Porém, um sistema de dois níveis é matematicamente mais simples, então eu vou fazer para ele. A gente sempre pode escrever ele em forma matricial para um sistema de dois níveis, como H11, H12, H21, H22. Por obviedade. É um sistema de dois níveis, então significa que o nosso sistema é bidimensional. Então todos os operadores vão ser dois por dois, naturalmente. Como nós já sabemos, se a gente tem um hamiltoniano e quer determinar a evolução temporal do nosso sistema, o que a gente faz? A gente pega o nosso psi e escreve ele em termos da base de autoestados do hamiltoniano. Porque na base de autoestados do hamiltoniano, a evolução temporal é feita trivialmente, só colocando fases locais em cada autovetor associado. Então vamos lá. Esse cara daqui não é diagonal. Então se eu vou querer determinar a evolução temporal, o comportamento ao longo do tempo do meu sistema, o que eu vou fazer? Eu vou tentar determinar quais são os autovetores desse cara. Porque na base de autovetores do hamiltoniano, o hamiltoniano fica diagonal. Vamos supor que eu faça isso, ok? Então, ou seja, a gente vai obter um hamiltoniano que vai ser do tipo E1, 0, 0, E2. Ok? Vamos supor que a gente tenha esse. Então tem um hamiltoniano geral, de um sistema de dois níveis, porque é um cara bidimensional, uma matriz 2 por 2. Agora, a gente quer determinar a evolução temporal, o comportamento ao longo do tempo do sistema. Então a gente vai diagonalizar esse cara, determinar os autovetores, e a gente vai escrever tudo agora em termos desses autovetores. Em termos dos autovetores do hamiltoniano, em termos das bases do alto estado do hamiltoniano, o hamiltoniano fica na forma diagonal. O que significa um hamiltoniano estar na forma diagonal? Significa que existe um estado 1 e existe um estado 2, de forma que H aplicado a eles vai dar a nossa definição. Ok? Então, aqui, E2 vezes o estado 2. Não só isso. Significa que esses estados daqui, tanto o estado 1 quanto o estado 2, eles são o que a gente chama de estados estacionários. A evolução de um deles não interfere na evolução do outro. Tanto que, quando a gente tem um estado qualquer, um estado psi, que é escrito como um alfa vezes o estado 1, mais um beta vezes o estado 2, a forma que a gente evolui esse sistema no tempo é como a gente acrescenta aquela fase exponencial de menos i, e é t sobre h barra, para cada um desses autoestados. Mas existir o estado 1 aqui não interfere na fase que eu vou colocar no 2. Esses caras são totalmente independentes. A evolução do 1 é totalmente independente da evolução do 2. Por quê? Porque eles têm, cada um deles tem suas energias, e eles não estão, o que nós chamamos de acoplados. Ok? Então, o fato daqui estar escrito só, a matriz Hamiltoniana está só em termos da diagonal principal, significa que o sistema está desacoplado. Os estados 1 e 2 são desacoplados. Um exemplozinho besta disso é o quê? Você tem um campo magnético na direção Z, então você tem B na direção Z, só para poder puxar o nosso formário de spin-mei, e aí você está querendo medir projeções de spin. O spin a favor do campo e contrário ao campo são totalmente independentes. Agora, quando a gente pega, por exemplo, uma projeção ao longo do eixo X, obviamente, a projeção do eixo X, ela depende tanto das projeções positivas e negativas no eixo Z. Certo? Tanto que a gente viu que, quando a gente escrevia o mais ou o menos do X, ele era uma combinação linear dos vetores em termos de Z. Certo? Ele era uma combinação linear das bases de Z. Então, a ideia aqui é, se o nosso campo está na direção Z e nós estamos medindo projeções de spin na direção Z, a evolução dos que estão com o spin para cima e do spin para baixo são diferentes e uma não interfere na outra, porque cada um deles tem a sua evolução separada. Ok? Agora é o seguinte, imagina que a gente tem um sistema que no início era desse jeito, então eu vou chamar aqui de H0. E que, por alguma razão, a gente introduziu no nosso sistema alguma coisa, alguma interação diferente que faça com que esses estados 1 e 2 se acoplem. Ok? Qual que seria, o que seria equivalente a isso? Para um sistema de spin meio, por exemplo. Seria o seguinte, a gente está analisando, por exemplo, medições de spin na direção Z e aí, de pouquinho em pouquinho, eu coloco aqui uma certa componente horizontal aqui. Eu vou até colocar aqui um A na direção X. Eu vou acrescentando um campo magnético aos pouquinhos, devagarzinho, em outra direção que não era a direção Z. O que isso vai fazer? Isso vai fazer com que o campo magnético seja deslocado. Quando ele fica deslocado, os spins para cima e para baixo na direção Z não vão ser totalmente independentes. Certo? Por quê? Porque agora, quem são os estados que são desacoplados são spin para cima e spin para baixo dessa nova direção que o campo resultante está apontando. Os antigos spin para cima e para baixo na direção Z eles passam agora a estar acoplados. A evolução de um interfere na evolução do outro. Por quê? Porque eu inseri um termo aqui que vai misturar os dois. Quando a gente coloca interação, sempre que você tem dois sistemas desacoplados e você coloca eles para interagir, você acopla o sistema. Então, você faz com que eles não sejam mais independentes. Certo? Porque, afinal de contas, você está fazendo com que a evolução de um influencie na evolução do outro. Como é que isso é feito em termos do Hamiltoniano? Quando você coloca uma certa perturbação, que a gente chama, é equivalente a você falar o seguinte, o seu novo Hamiltoniano é o Hamiltoniano antigo mais uma outra matriz, que eu vou chamar de W, sendo que esse W daqui pode ter uma forma mais geral de W1, 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 W2, W21 e W22. Quando você soma esse cara ao H0, perceba que ela não vai ficar mais uma matriz diagonal. Isso significa o quê? Significa que esses caras não são mais autoestados do seu sistema, Então, a evolução dos dois não são independentes. Os dois passaram a ser acoplados. E esse acoplamento que a gente faz, que reflete na Hamiltoniana, muda as energias do sistema. Se muda as energias, ela muda como o sistema vai evoluir no tempo e, por consequência, pode gerar noções de estabilidade, instabilidade e por aí vai. Para poder ficar mais simples, eu vou tratar de um certo tipo de perturbação só para poder mostrar a parte qualitativa, porque o meu objetivo aqui não é mostrar todo um formalismo de perturbação, até porque existe um tratamento específico para perturbações que não envolve o primeiro curso de mecânica quântica, mas que, muito provavelmente, ao final desse curso de mecânica quântica, eu devo, eventualmente, colocar mais aulas até chegar, provavelmente, em teoria de perturbação, mas isso é algo não confirmado. O tipo de perturbação mais simples, a perturbação, primeiro de tudo, o que ela faz? Ela acrescenta termos fora da diagonal principal. Se a sua matriz não é diagonal, se a sua matriz é diagonal, significa que cada um desses caras, com energia, eles têm energia bem definida, então são desacoplados. Quando você coloca termos na diagonal principal, você está acoplando os termos, fora da diagonal principal. Isso significa que o tipo mais fácil de acoplamento que você consegue fazer é o quê? É você colocar uma matriz que seja desse jeito, zero na diagonal principal e que seja diferente de zero fora. Esse W daqui, um, dois, e esse W, dois, um, eu vou dar o exemplo aqui, eu vou chamar esse cara daqui de W, e esse cara daqui de W estrela. Certo? A gente não pode se esquecer, a Hamiltoniana é uma operadora autoadjunta, ermitiana, então ele tem que ser igual ao seu conjugado ermitiano. Por isso que se aqui for um número, aqui tem que ser um número complexo conjugado. Ou seja, a nossa nova Hamiltoniana desse nosso sistema, que passou a ser perturbado, passa a ser E1, W, W estrela, E2. Ok? Ou seja, esse cara daqui passa a ser o nosso sistema. Qual que é a primeira alteração que você vai fazer? Primeiro, esses caras daqui vão mudar as energias que podem ser medidas. Certo? Porque os alto valores dessa matriz, evidentemente, são E1 e E2. Certo? Porque ela já está na forma diagonal, então os alto valores são os elementos da diagonal principal. Como esse cara daqui foi, você inseriu termos fora da diagonal principal, você está mudando a matriz. Se você está mudando a matriz, você muda tanto os alto valores, quanto os alto vetores. Certo? Você muda esses caras. Então a primeira pergunta, e eu gostaria de fazer aqui uma análise de como esses alto valores e como esses alto vetores modificam, para mostrar exatamente as situações em que aparece estabilidade. Aqui vai ser o exemplo da molécula de benzeno e de H2+. Ok? Então vamos pegar esse cara daqui e vamos ver o seguinte, quais vão ser as diferenças quando eu vejo as energias. Como é que esse acoplamento, ou seja, como é que eu acrescentando alguma coisa a mais, como é que eu fazendo com que os dois sistemas interajam, os dois sistemas iniciais interajam, vai modificar as energias totais a serem medidas. Ok? Esse é o primeiro ponto. Então o que a gente faz? A gente tem que saber quais são as novas energias a serem medidas. Para isso, a gente tem que diagonalizar a matriz, para a gente descobrir tanto os alto vetores quanto os alto valores. Ok? Então o que a gente tem que fazer? determinante de E1 menos λ, W, W estrela, E2 menos λ, determinante disso daqui, tem que ser igual a zero para nos retornar o polinômio característico. Como o meu objetivo aqui é ser mais qualitativo, e isso daqui não passa de uma diagonalização, por mais que seja chato, porque os valores não são muito agradáveis, não é uma coisa difícil, eu vou só colocar aqui os resultados. Ok? Agora, esse nosso Hamiltoniano, ele vai ter, obviamente, os alto estados 1 e 2, que eram alto estados de H0, eles não são mais alto estados de H. Agora, para H, a gente vai ter dois alto estados diferentes, que eu vou chamar aqui, por exemplo, de Φ1 e Φ2. Ok? Na verdade, eu vou chamar de Φ mais e Φ menos. Então, aqui, Φ mais e Φ menos. E, claro, os alto vetores mudam, e as energias também, que são os alto valores. A gente pode calcular os dois alto valores, através dessa equação, e a gente obtém o seguinte, a gente vai ter duas possibilidades de energia, que vão ser, que eu vou chamar de E mais e E menos, que vão ser associadas aqui, aos novos alto estados, mais e menos. Então, como é que as energias vão passar, a C, depois que você fez esse acoplamento? Ok? Depois que você fez esse acoplamento, é possível mostrar, fazendo essa diagonalização, em que aqui vai ficar meio de E1 mais E2, mais meio de raiz da diferença das energias iniciais, E1 menos E2 ao quadrado, mais 4 vezes o módulo ao quadrado do W. Ok? Então, se vocês resolvem essas equações, aqui vai dar uma equação de segundo grau, aí para cada um dos valores, dessa equação de segundo grau, vai te retornar uma das energias, uma vai ser A E mais, e a outra vai ser A E menos, e A E menos, ela vai ter uma forma muito semelhante, na verdade, eu vou até copiar aqui, já que a forma vai ser praticamente igual, com a diferença, que aqui, ao invés de mais, aqui vai ser menos. Ok? Essas vão ser as duas energias que vão passar a... Enfim, vão ser as energias possíveis de medição. Ok? Aí, beleza. Dado que a gente tem isso, eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou definir duas grandezas para poder ficar mais fácil, que é o seguinte. Repare que aqui apareceu a média de energia, e aqui apareceu o tipo a média, só que com sinal de menos. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou definir como E m, o valor médio da energia, então, E m vai ser meio de E1 mais E2. Eu também vou definir esse delta, que ele está como se fosse relacionado a uma média, só que com a diferença das energias. Então, esse cara daqui, eu vou definir o delta como sendo meio de E1 menos E2. Aqui, eu estou só definindo essas novas variáveis. Definindo elas desse jeito, é possível mostrar que o E1, perdão, o E mais, ele vai passar a ser energia média mais raiz de delta ao quadrado mais módulo ao quadrado de W, e o E menos vai ser exatamente a mesma coisa, só que com sinal de menos. Então, energia média menos raiz de delta ao quadrado mais módulo ao quadrado de W. Ok? E aí, aqui, a gente consegue ter uma noção de como é que vão ser essas diferenças de energia. Para a gente ter uma noção de como é que esses caras daqui estão relacionados com a nossa energia E1 e E2, com as nossas energias E1 e E2, com as energias antigas, vou fazer um gráfico para poder mostrar como é que as energias mudam ao longo, à medida que a gente aumenta ou reduz o acoplamento. Ok? Então, vamos lá, vou até pegar aqui uma nova página, vamos deixar esse cara aqui, e eu vou fazer aqui um gráfico que vai ser o seguinte, vamos lá, aqui vamos pegar um gráficozinho, e esse gráfico daqui que a gente vai fazer, ele vai ser a seguinte coisa, eu vou colocar aqui no eixo na vertical as energias, aqui no eixo horizontal eu vou fazer energia em termos desses deltas. Por que eu vou fazer o gráfico em termos do delta e não em termos do W no eixo horizontal? Porque quando eu faço em termos do delta, a gente consegue ter uma noção tanto de como é que as energias mudam em termos do acoplamento quanto em termos da diferença. Porque uma coisa que é importante, aqui deixa claro, porque aparecem tanto os valores médios quanto a subtração das energias, é que você gerar uma interação que coloque esse acoplamento no sistema, ou seja, acrescente em termos fora da diagonal principal, esse acoplamento ele age de formas diferentes, dependendo dos valores das energias. Se as energias forem iguais, se as energias forem diferentes, muito distantes, próximas, o acoplamento ele age de forma diferente. Fazendo um gráfico aqui, que eu vou mostrar a análise para vocês como é que ele fica, é até mais simples fazer desse jeito, a gente consegue ter uma noção tanto de como o acoplamento influencia nas energias, como também como é que a diferença influencia quando você coloca o acoplamento. Então um gráfico desse jeito ele passa para a gente mais informações, informações mais úteis. Normalmente a gente trata aqui no eixo horizontal como se a energia fosse a energia zero. Aqui não, aqui o nosso eixo, esse ponto daqui, eu vou estar representando exatamente a energia E-M. Isso porque como E-M é a energia média, vai ter energia tanto acima quanto abaixo dela, então é mais estratégico que a energia média seja exatamente o nosso eixo horizontal, ok? Se vocês se recordarem dos estudos de geometria analítica, muito provavelmente vocês vão ver, vocês vão ver pelo menos com uma facilidade maior de que essas duas expressões, tanto é mais quanto é menos, elas correspondem a equações de hipérboles, hipérboles deslocadas em E-M, ok? E se aqui em vez de mais fosse menos dentro da raiz, seria a equação de um círculo, certo? Com o raio dado pelas energias e com a energia média também sendo o valor que está deslocado. Mas enfim, se a gente fosse pegar esse cara, como é que ficaria? Ficariam duas hipérboles e a gente sabe que hipérboles elas têm assíntotas. As assíntotas desse cara, que vão ser essas retas daqui que eu vou desenhar, elas correspondem exatamente às energias não perturbadas. Ou seja, essa linha daqui crescente corresponde à nossa energia E1 e essa linha decrescente daqui vai corresponder à nossa energia E2. É até fácil de ver que essas retas daqui correspondem às energias 1 e às energias 2 porque olha só, para qualquer valor, a medida que a gente está aumentando o valor de Δ, o que significa aumentar o valor de Δ? O Δ, o que ele era? Ele não era meio de E1 menos E2? Ou seja, a diferença entre eles. Então, quanto maior o valor de Δ, maior a diferença entre E1 e E2. E de fato, quanto maior o valor de Δ, mais distante essas retas estão das outras. E como são retas com a mesma inclinação, elas distanciam sempre da mesma forma, que significa a média ser sempre a mesma. Ok? Então, é basicamente isso aqui que a gente está colocando. Aqui fica claro que essas retas realmente representam E1 e E2, dado que a gente está representando a reta horizontal como a energia média delas. Se a gente for desenhar a curva que representa essa hipérbole daqui, a gente vai obter o seguinte, a hipérbole tem tanto uma parte aqui quanto aqui, que são os pontos que mais se aproximam da origem desse cara, que vão corresponder exatamente ao módulo de W. Como eu já havia dito antes, se as energias não perturbadas são muito próximas ou muito distantes, isso influencia em como o acoplamento age. Isso aqui fica evidente também pela forma da hipérbole. Então, a hipérbole aqui é uma hipérbole que a assíntota são exatamente essas linhas daqui em vermelho. Claro, não vai ficar as mil maravilhas no meu desenho, mas leva em conta que isso aqui é uma hipérbole que a assíntota são exatamente essas linhas vermelhas. Ou seja, no infinito, a linha azul fica em cima da linha vermelha. Claro, essas curvas daqui, essa curva representa o E mais e essa curva daqui representa o E menos. Então, a primeira coisa, o termo que representa o acoplamento aqui exatamente é simbolizado por esse ponto daqui que é exatamente o termo de acoplamento, que é o W. Agora, olha só, à medida que o W vai chegando a zero, essa hipérbole vai ficando cada vez mais perto aqui da origem, essa ponta, e a hipérbole vai ficando cada vez mais pontuda, ao passo de que no limite indo para zero, esses caras daqui vão virar, essa hipérbole de baixo vai virar uma quina, essa hipérbole de cima vai virar uma quina e vai ser exatamente, vai ficar exatamente em cima do vermelho, que seria o esperado. O vermelho são as energias E1 e E2, que são as energias antes da gente acoplar o sistema, antes de acrescentar a interação LW deles. Então, seria de se esperar que o acoplamento, você indo para zero, ele acabasse ficando igual ao vermelho. Além disso, olha só, quanto maior é a diferença de energia, quanto maior o delta, percebam que para um determinado delta aqui, a diferença das energias, ou seja, da energia E1 para a nova energia que é mais, e da energia E2 para a nova energia que é menos, ela vai ficando menor ao longo do tempo. Ela vai ficando menor ao longo que a gente aumenta o delta, ou seja, ao passo que as energias antes de serem acopladas eram muito distantes. Ao passo que, quando o delta tende para infinito, o acoplamento não modifica em nada. Ou seja, para que exista um acoplamento no sistema, as energias, quanto mais próximas elas estão, mais acoplado o nosso sistema fica. Ou seja, o acoplamento modifica mais o nosso sistema se as energias antes do acoplamento forem mais próximas umas das outras. Um outro ponto desse gráfico que é importantíssimo que gera uma noção de estabilidade é que independente do valor de delta e do W, levando em conta que o W não é zero, as hipérboles sempre estão ou acima ou abaixo da linha vermelha. Ou seja, a energia é menos é sempre inferior a uma das energias e a energia é mais é sempre superior a uma das energias. Significa que quando você coloca esse acoplamento as energias é mais e é menos elas são diferentes das energias é 1 e é 2 de forma a ficar maiores ou menores do que ela. Então, ou seja, se a gente tem aqui imagina que é 1 fosse igual a 5 joules e é 2 fosse igual a 1 joule as energias é mais e é menos seriam tais que é mais vai ser maior do que 5 e é menos vai ser menor do que 1. Então, que é exatamente a posição da linha azul em relação à linha vermelha. Ou seja, quando você acopla um sistema de dois níveis o que você faz é você deixar as energias ainda mais distantes, mais negativas ou mais positivas. Você aumenta a distância entre elas. E um ponto importante que gera estabilidade é exatamente essa parte de baixo. Porque olha só, a energia que era menor delas fica ainda menor. E a gente sabe que os sistemas físicos tendem sempre a ir para estados de menor energia. O nosso sistema é sempre estável onde ele tem menos energia. Então, aqui eu vou dar dois exemplos que mostram como esse acoplamento realmente estabiliza o sistema. E o primeiro que eu vou comentar vai ser a respeito da estabilidade da molécula H2+. que são dois prótons que compartilham um elétron orbitando-os. Então, como é que a gente faz para analisar a estabilidade dessa molécula em termos disso que a gente comentou até agora? Eu vou até copiar esse gráfico daqui para que fique melhor, para que eu não tenha que ficar voltando o tempo inteiro para poder falar a respeito dele. Porque a gente vai usar as noções desse gráfico para comentar um pouco a instabilidade. claro, não é nenhuma prova matemática rigorosa nem nada, mas é uma forma qualitativa e até bem simplista de que a gente consegue pelo menos vislumbrar a explicação da estabilidade de alguns sistemas. Então, bom, qual é a ideia de uma molécula ser estável? A ideia é se uma molécula é formada por N constituintes. Para uma molécula ser formada, para que essa molécula seja formada, significa que esses N constituintes formando a molécula tem que ser mais estável, tem que ser uma configuração mais estável do que os constituintes separados. Porque se os constituintes separados forem mais estáveis, a molécula não vai formar. E essa noção de estabilidade aqui para a gente vai ser a respeito de a energia ser menor. Porque a gente sabe que os sistemas físicos sempre tendem a um estado de menor energia. Então, vamos lá, como é que a gente vê a respeito da estabilidade desse cara? Como é que a gente pode usar isso aqui que a gente falou para mostrar que a molécula de H2+, realmente se forma porque ela é mais estável do que os constituintes em separado? Como é que seria os constituintes separados de uma molécula de H2+, e como é que seria a análise dela em termos de Hamiltoniano e dos estados possíveis? A ideia seria o seguinte, imagina que nós temos aqui dois prótons que estão muito separados uns dos outros, eles estão bem distantes, de forma que um praticamente não interage com o outro. E aqui a gente tem um elétron que ele tem duas opções possíveis. Ou o elétron vai orbitar esse próton ou ele vai orbitar esse próton daqui. Para cada uma dessas opções existe uma energia associada e percebam como nesse nosso exemplo ele pode orbitar ou um ou outro, isso é um exemplo de um sistema de dois níveis, porque só existem dois valores possíveis. Nesse caso daqui, orbitar esse próton ou esse próton dá na mesma, os dois são idênticos. E como eles não interagem, esse elétron não vê diferença entre um e outro. Então se a gente fosse fazer o nosso H0, que seria exatamente como é que seria o Hamiltoniano, a energia aqui envolvida entre esse elétron estar orbitando esse cara ou estar orbitando esse, o Hamiltoniano adquiriria a forma E00E, sendo que eu vou chamar esse cara daqui a órbita, esse estado que é o elétron orbitar e esse primeiro próton vai ser o estado 1 e o elétron orbitar esse próton daqui vai ser o estado 2. Como nós podemos ver aqui, H0 aplicado a 1 vai dar E vezes o estado 1 e o H0 aplicado ao 2 vai dar E vezes o 2. Os dois têm que ter a mesma energia porque são situações idênticas. Para o elétron não faz diferença um próton ou outro, são prótons idênticos. Então significa que a energia associada ali para essa configuração deles muito distantes é a energia E que eu vou colocar aqui que a princípio a gente não sabe quanto é, mas é um valor simbólico qualquer. O que a gente pode fazer agora? Vamos pegar esses caras e vamos reduzir a distância entre eles. A gente vai fazer com que eles fiquem cada vez mais próximos. Quando eles ficam cada vez mais próximos, um sistema interage com o outro. Quando eles começam a interagir, consequentemente, é análogo a gente falar que aparece um acoplamento. Então, esse estado 1 e o estado 2 vão ser acoplados, as energias vão mudar do sistema porque os dois caras começam a interagir e por conta disso o nosso Hamiltoniano vai mudar, o que leva a aparecer termos fora da diagonal principal do nosso Hamiltoniano. Claro, é óbvio que podem aparecer termos fora da diagonal principal e aparecer termos aqui junto com esses S, mas vamos pegar dessa nossa análise que é mais simples só para que a gente possa qualitativamente entender o processo aqui. Então, significa que vai aparecer um certo W e o nosso H0 ele vai se transformar em um H que vai ser o H0 mais uma perturbação, ou seja, vai ser aquele cara do tipo E, W, W, E. Opa, aqui zero não. E claro, aqui tem que ser W estrela. Por quê? Porque a perturbação, a gente perturbar o sistema, a gente acoplar os dois estados fazendo eles interagirem, gera termos fora da diagonal principal. De cara, a gente já vê duas coisas que são o estado 1 e o estado 2 passam a não ser os altos estados do Hamiltoniano, o que é uma consequência porque um começa a influenciar no outro. Então, a evolução da órbita do elétron em um estado influenciaria a do outro. E, por consequência, isso aqui leva a que os estados estacionários, os estados que evoluem trivialmente mudem, isso aqui faz com que os novos altos estados sejam agora Φ mais e Φ menos. Ok? E se a gente for analisar por esse gráfico daqui, obviamente o Φ mais vai ter energia E mais associado e o Φ menos vai ter energia E menos. Então, olha só, a energia E mais vai ser maior do que a energia que tinha antes. Porque, lembrando, a energia E mais está aqui para cima, é sempre maior. Mas também vai aparecer uma energia E menos que vai ser menor do que a energia que tinha antes. Ou seja, você aproximar esses caras e fazendo com que eles interajam faz com que o Hamiltoniano mude de forma que vai aparecer uma energia que é menor do que a energia que era do elétron orbitar ou um próton ou um outro. Ou seja, essa configuração que aparece por conta que seria equivalente ao Φ menos que aparece por conta desse acoplamento tem uma energia menor. Ou seja, ele é fisicamente mais estável. O sistema prefere estar nesse estado menos com eles próximos do que estar em um dos estados um ou dois com eles separados. Porque esse estado tem energia menor então é mais estável. Essa matriz daqui está escrita em termos dos estados um e dois. Então se você diagonalizar essa matriz e usar a equação de alto valor com o E menos para obter quem é o Φ menos a gente vai ter o Φ menos em termos dos um e dois que eram os estados não perturbados. O que vocês vão perceber aqui se vocês diagonalizarem fica aqui o exercício eu não vou fazer aqui explicitamente mas por não ser necessário aqui eu quero mais falar da análise qualitativa a gente vai ter um termo que vai ser a gente vai ter uma expressão de Φ menos que vai ser um termo vezes o estado um mais outro termo vezes o estado dois. Enfim obviamente aqui vai ter alguns valores específicos que vão ser inclusive que vão caracterizar o Φ mais e o Φ menos mas o que importa é que o Φ menos vai ser uma superposição do estado um e do estado dois. E lembrando o Φ menos é o estado mais estável então é o estado que o sistema prefere ficar. O que significa esse estado ser uma superposição de um com dois? significa que o estado de menor energia e por conta disso o mais estável é aquele que a gente vai ter os dois prótons e o estado um não é orbital primeiro e o estado dois é orbital segundo? Significa então que essa superposição indica que o estado mais estável é o elétron não pertencer a um próton ou ao outro próton e sim pertencer aos dois é ele ser compartilhado pelos dois de forma que o elétron vai estar aqui distribuído em termos da sua nuvem eletrônica ou seja ele vai formar realmente um estado que está que tem uma relação tanto com o estado um quanto com o estado dois ele não vai estar ligado só a um próton ele vai estar ligado no conjunto que é a superposição de um e dois e que é exatamente a ideia da nuvem eletrônica que a gente tem numa molécula de H2 é por isso que a molécula de H2 ela é estável e ela é possível existir na natureza porque o acoplamento dos dois prótons com o elétron orbitando deixa esse sistema com uma energia menor e por conta disso mais estável é claro que nem todo acoplamento gera um estado mais estável aqui eu estou dando um exemplo que isso acontece a gente sabe que para o H2 acontece é óbvio que para sistemas mais complexos muitas vezes esse tratamento vai ser mais difícil e é óbvio que muitos sistemas não aparecem se é menos com energia menor porque o acoplamento não é tão trivial assim mas o que eu estou querendo dizer o que eu estou querendo mostrar com esse exemplo é que é possível a gente vislumbrar porque que ligações são mais estáveis exatamente porque o termo de acoplamento faz com que apareça estados que são superpostos que realmente são mais estáveis então isso aqui é só para ver que a gente tem uma noção da origem da estabilidade desse cara não quantitativamente mas qualitativamente porque que acoplamento pode gerar estabilidade o outro exemplo é o do nosso querido benzeno certo? o que a gente tem é quando a gente tem o benzeno a gente representa ele por aquele hexágonozinho certo? cada um desses caras daqui representam ligações claro e como a gente sabe algumas dessas ligações vão ser duplas e a gente sabe que existem duas possibilidades de quando a gente desenha o anel de benzeno a gente sabe que existem duas possibilidades dessas ligações elas podem ser desse jeito elas sempre são ligação dupla única dupla única por aí vai ou desse jeito certo? essas duas configurações elas são possíveis e obviamente essas duas configurações individualmente se elas não interagissem uma com a outra elas teriam a mesma energia porque essa daqui é igual a essa se você rotacionar visualmente falando então se a gente fosse pensar nessas duas configurações como se fossem situações distintas desacopladas que uma não interfere na outra certo? a gente teria a mesma ideia a gente teria um H que seria algo do tipo E00E sendo que o estado 1 seria equivalente a essa distribuição por exemplo e o estado 2 a essa distribuição daqui de ligações duplas ao longo do anel o que acontece a gente sabe que como esses caras daqui como essas duas ligações estão no mesmo anel e dado vários princípios existe uma interação que acopla esses dois caras fazendo com que o Hamiltoniano ele apareça termos fora da diagonal principal que eu vou representar desse jeito mais simples ok? não estou falando que o acoplamento é só não diagonal mas gera um acoplamento gera termos fora da diagonal que pelo mesmo princípio aqui de trás faz com que apareça um estado Φ- e apareça um estado Φ- sendo que esse estado Φ- tem uma energia menor do que a energia inicial de qualquer uma dessas configurações de forma que o Φ- vai ser o estado estável e por conta vai ser o estado em que o sistema vai desenvolver muito provavelmente você que está no ensino médio já deve ter estudado quando viu essa parte em química orgânica no colégio já deve ter ouvido o seu professor falar que a configuração do anel ela não é nem essa nem essa eles ficam trocando o tempo inteiro eles ficam oscilando entre uma configuração e outra isso daqui de onde é que sai essa afirmação? essa afirmação sai exatamente de que o estado estável Φ- ele é uma superposição tanto de 1 quanto do 2 então vai ser uma superposição aqui com coeficientes que a princípio não interessam para a gente nesse momento o que interessa é que aqui vai ter uma superposição e que essa superposição faça com que um estado que seja ali uma superposição dos dois nem um nem outro mas um conjunto das duas faz com que esse cara seja mais estável e por conta disso esse acoplamento faz com que o sistema seja ainda mais seja mais provável de ser encontrado porque ele é muito mais estável do que essas outras duas configurações isso tudo para poder mostrar que acoplamento em muitas situações realmente gera estabilidade e muitos dos sistemas quânticos que a gente tem que são estáveis por um conjunto de constituintes que estão interagindo são mais estáveis por conta dessas interações ok? isso aqui são formas simples de se ver mas lembrando são exemplos de sistemas de dois níveis que eu coloquei aqui para a gente poder fazer a aplicação exatamente para a gente falar de estabilidade e aí para a gente falar